Primeiro conectar o plugue no indicador digital. Respeitando essa posição, os parafusos para cima. Conectar o cabo de força também com os parafusos para cima. Conectar o equipamento da tomada. Zerar o equipamento em P, A, P, A. Zerar o equipamento em T. Checar o pico. Travar o sistema de óleo. Superior, inferior. Iniciar o ensaio. Finalizado o ensaio, liberada a pressão, o equipamento vai zerar. Para consultar a tensão de pico em tonelada, P para cima. 2.4 tonelada. Construir a tensão inferior, P para baixo. Nega. Antes de iniciar o próximo ensaio, P, A, para zerar o pico. Tchau. Tchau.